Viver somente de amor, meu amor É tão lindo quanto precário Tem de morar de favor, meu amor Lá no bairro, no calcaio O que eu tinha de valor, o que eu tinha de valor Lá no bairro, dois gatos, três agradaio Cacheco de lanche, de distração Tipos de terror, cobertor Quatro jogos de baralho Um macacão muito amor Uma concha de retalhos O que eu tinha de valor, o que eu tinha de valor Foi para a casa do carvalho